É, crianças, ai ai, vamos né, vamos lá, deixa eu me apresentar pra vocês, eu sou o Johnny e eu sou o advogado da CD Projekt Red. É, muitos de vocês ficavam falando, é, como é que pode quando vocês ficavam assistindo aos vídeos de lore comigo? Como é que pode, esse cara trabalha dentro da CD Projekt, não tem condição. Então, sou advogado da CD Projekt Red. E eu não moro no Brasil, na verdade eu moro no planeta fantástico, das nuvens de algodão doce, do sol de caramelo e do deus de marshmallow. E aqui tudo é maravilhoso, meigo, sofisticado, nuvens com arco-íris cor-de-rosa. Quem tinha que entender o recado, entendeu. Vamos lá, vamos falar sobre Cyberpunk. Aliás, vamos falar sobre a CD Projekt Red. Não, peraí, não, 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 não. Vamos falar sobre os responsáveis pelo desastroso lançamento de Cyberpunk 2077 nos consoles base. Eu tenho dois vídeos aqui no canal em que eu peguei uma decupação de uma call, de uma chamada por vídeo entre o CEO e um responsável financeiro, chefe financeiro da CD Projekt Red e investidores acionistas. Hoje não é diferente. A única diferença é que são dois CEOs respondendo as perguntas, além do chefe financeiro. Diferente dos outros vídeos em que eu fiquei lendo as perguntas e depois dava a resposta, Dessa vez eu fui direto praquilo que interessa e que tá dando muita controvérsia. Porque tem muita falação, mas tem muita falação e muita gente falando pela bunda. Hoje foi um dia curioso, porque pela primeira vez, haters se manifestaram no canal de forma um pouco mais aberta. Não foram muitos, mas foi um número maior que o normal. Normal é sempre um, no máximo dois. Isso hoje foi um numerozinho até bom, mas completamente inexpressivo quando comparado com as pessoas que não são haters e não são tóxicas. Eu queria chamar a atenção pra uma pessoa em específico que me mandou um comentário até bastante educado. Foi até bem civilizado e eu fiz questão de respondê-lo, como eu sempre faço, pra todo mundo que é civilizado e educado. Mas o que me chamou a atenção no comentário dele foi não só o fato de não ter interpretado corretamente as minhas palavras, houve uma clara má interpretação de texto, como ele usou belas palavras pra criticar as minhas belas palavras. Veja, este é o nível de argumentação que nós chegamos, quase como um ateu que diz ser ateu graças a Deus. Mas enfim, não vou me dedicar este vídeo a essa galera, vou me dedicar este vídeo a vocês, que são a grande razão pra eu continuar vindo aqui gravando vídeos, inscritos e não inscritos. Vamos lá, direto pra reunião, pra call, pra chamada, como preferirem. Eu vou falar as palavras do Adam Ksinski, o grande responsável, ou um dos grandes responsáveis pelo fiasco, e também o Marcin Jowinski, difícil falar o nome desses caras, que é o outro CEO. Vamos lá, eu não vou ficar especificando qual CEO está falando, mas eu já vou adiantar que a maior parte esmagadora é o Adam Ksinski, que é o camarada que vem dando a cara a tapa desde muito tempo. Primeiro, após três adiamentos, nós do Conselho decidimos nos focar somente no lançamento. Isso foi um erro, e vai contra a filosofia da CD Projekt. Subestimamos a complexidade do problema, aliás, a complexidade dos problemas relacionados ao console base. Foi uma decisão errada, nós entendemos isso claramente. Some a isso o fato de que nós mostramos primariamente imagens e gameplays de PC. Isso custou a confiança dos jogadores e de nossa reputação. Algo que demorou a ser construído ao longo dos anos, a reputação, ele diz, além da confiança. Os próximos passos serão 100% focados nisso, em consertar o que destruímos. Vamos trabalhar para fazer o jogo ser como merece ser nos consoles. A única palavra que eu peguei aqui do chefe financeiro, vou ler agora. Houve algumas quedas nas vendas, mas informações mais específicas serão dadas em alguns dias. As maiores vendas acabaram sendo no PC pelas razões já mencionadas. Ele está se referindo ao desastroso lançamento nos consoles. Ter um time maior não tem nada a ver com os problemas apresentados. Esse comentário dele tem a ver com uma pergunta que foi feita a respeito de se de repente a CD Projekt tivesse mais pessoas trabalhando lá, se fosse um estúdio maior, se o que aconteceu poderia ter sido evitado. E ele está deixando aqui bem claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que o tamanho do time deles atualmente dá conta do recado. O problema tem a ver com outra coisa. E agora a única vez que eu vou ler a palavra do outro CEO, que é o Marcin Winske. Estamos encorajando os jogadores de console a devolver o jogo. Devolvam até que consertemos os problemas, por favor. A caso vocês queiram aguardar os consertos, daremos total apoio e vamos informando a todos sobre dias e prazos de lançamento de patches grandes e outros menores. A vocês que não vão pedir reembolso, obrigado pela confiança. E a partir de agora, tudo que eu vá ler vai ser o Adam falando. Eu não estou lendo as perguntas, eu estou lendo apenas as respostas. Mas vai ficar bem claro pra vocês o que é que eles estão respondendo. De novo com o Adam. Covid foi uma das causas pelas quais não pudemos fazer mais beta testes. Antes do lançamento. Porém, não é a explicação principal pro erro. É apenas uma parte. Multiplayer não está na lista de nossas preocupações e urgências no momento. Nós subestimamos os problemas dos consoles atuais. Não houve pressão externa ou interna para que o jogo fosse lançado. Deveríamos ter dispendido mais tempo observando os consoles base e menos tempo focados no PC. Em termos de otimização e questões técnicas. Ele não está dizendo que deveriam ter invertido e olhado só os consoles e não o PC. Ele disse que exclusivamente quando se fala de otimização e questões técnicas, eles deveriam ter deixado um pouco o PC e focado mais nos consoles. Ele está admitindo o erro. Em relação a Sony e Microsoft terem aprovado os jogos para os seus consoles, vocês devem lembrar disso. A CD mandou o jogo para a Sony, mandou o jogo para a Microsoft, para que elas avaliassem. Se as duas ou uma delas dissesse que o jogo não está pronto, a CD ia ter que continuar trabalhando e o jogo não seria lançado nessa plataforma específica. Só que elas deram um ok e ele está falando sobre isso agora. Isso também é culpa nossa. Eles provavelmente confiaram na gente, eu presumo, em relação a resolver os problemas antes do lançamento. Ele está dizendo que a Sony e a Microsoft estavam cientes do estado do jogo. Porém, ele presume que as empresas deram um ok, acreditando que a CD fosse corrigir isso até o dia do lançamento. Em relação ao jogo nos consoles base, estamos afirmando categoricamente que não será como nos consoles da próxima geração ou no PC. Não será feio e não será pior, mas definitivamente não será igual. Será um jogo sem crashes, sem glitches, sólido, estável e rodando da melhor forma possível. Ele está falando a respeito de efeitos de iluminação e texturas. Óbvio que não será igual. Isso não tem nada a ver com a CD e tem a ver com o hardware dos consoles. Mas isso eu, você e até o padeiro, que nunca jogou videogame e já sabia disso. Em relação a não ter mostrado gameplay nos consoles base, geração atual, o motivo é bem simples. Estávamos trabalhando nele até o último minuto, literalmente. Último minuto que ele diz é último minuto antes do lançamento. Por esta razão, não foi possível, inclusive as reviews dos especialistas nestes consoles. Obviamente, não conseguimos resolver o problema. Porém, a intenção nunca foi essa. Queríamos ter resolvido tudo isso antecipadamente. Aqui tem o primeiro problema dessa entrevista. Isso só comprova que o CEO mentiu. Porque diversas vezes a pergunta foi feita. E os consoles base? E os consoles base? Os consoles da atual geração? E a resposta era sempre a mesma. Está rodando maravilhosamente nos consoles. Ele respondia isso na confiança de que até o lançamento eles resolveriam o problema e deixariam o jogo rodando maravilhosamente nos consoles. Mas no momento em que ele respondeu, ele tinha plena ciência de que não estava assim. Portanto, este é o primeiro problema da entrevista. Ele está admitindo aqui abertamente, sem dizer a palavra, que ele mentiu. Durante o feriado de fim de ano, todos vão descansar. Não teremos horas extras. Ok? Não terá crunch. A todos que se incomodam horrores com crunch, não teremos crunch. Até o final de fevereiro, o time estará em força total. E possivelmente com a maior parte dos piores problemas já resolvidos. Então, o prazo que ele está dizendo que provavelmente todos os problemas que estão relacionados a crash, bug, glitch, como por exemplo, o PT-BR não estar disponível. Esse tipo de coisa. Inclusive, a inteligência artificial já estará resolvida. É o que ele diz. Se você acredita ou não, aí é uma questão sua. Se você pergunta pra mim se eu acredito ou não, eu acredito com o pé atrás. Eu não me surpreenderia se fevereiro chegasse e os maiores problemas ainda não estivessem resolvidos. Não porque eu não confio na capacidade de quem trabalha na CD. É porque eu não confio mais no cara que está falando. Simples assim. E eu sei que tem pessoas que não conseguem separar isso. Pra eles a CD toda é o CEO. Pra eles tudo que ligado a CD resume seu CEO. Portanto, nada presta. Pra vocês que pensam dessa forma, eu não tenho nada a dizer. Em relação aos reembolsos, não é verdade que 100% deste fardo caia sobre nós. Mas a Sony e a Microsoft têm suas políticas de reembolso e parte disso cai sobre nós. Parte sobre eles. No entanto, o prejuízo recai sobre ambos. Vejam, a Sony tem políticas de reembolso. A Microsoft tem as suas políticas de reembolso. A CD não se mete nas políticas internas nem da Sony nem da Microsoft. É basicamente isso que eles estão dizendo. Eu acabei de ter uma conversa aqui com um amigo pessoal. Que por sinal também é inscrito do canal. Em que ele interpretou isso como a CD tirando dele da reta. Eu interpretei diferente de você. Eu interpretei que o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Quem é jogador do Playstation precisa resolver o reembolso com a Sony. Porque, por exemplo, no Steam, se você jogar até duas horas, você tem direito de reembolso. Passou disso, você não pode mais pedir reembolso. A Sony e a Microsoft têm políticas diversas a respeito de reembolso. É disso que ele está falando. E ele já deixou bem claro que o prejuízo recai sobre ambas as partes. CD e Microsoft ou CD e Sony. Porque estes acordos comerciais não tem nada a ver com o consumidor final, que somos nós. Tem a ver com eles. Ele só está esclarecendo essas coisas. Agora, se você está vendo problema nessa frase, eu não tenho nada para te falar, cara. E tem mais. Eu vou me adiantar aqui porque senão... Não, deixa. Quando chegar a hora eu falo. Eu vou falar mais sobre reembolso mais para frente. Mas, por enquanto, é isso aí. Em relação a dar uma expansão gratuita ou DLC enorme, essa pergunta foi feita. Inclusive, eu levantei essa hipótese aqui no canal. Para você ver como estou em sintonia com os caras do investimento lá, os investidores, os acionistas. Minha cabeça está mais ou menos parecida. O cara fez a pergunta na lata. Só estou lendo as respostas. Em relação a dar uma expansão gratuita ou um DLC enorme... Lembrando que todos os DLCs vão ser gratuitos, tá, pessoal? Não é isso que nos preocupa no momento. Mas em fazer o jogo rodar, bem. Esta é a urgência e o foco agora. Porra, eu venho falando isso a não sei quanto tempo. Vocês ficam perdendo o tempo e a energia de vocês discutindo coisas que não são produtivas. O que é que precisa ser discutido agora? O jogo tem que rodar nos consoles. Eu quero que quem comprou o jogo nos consoles jogue esse game. Porque o game é muito bom. Mas vocês ficam perdendo tempo e energia discutindo o sexo dos anjos. Cara, ele acabou de falar isso. O Adam acabou de repetir uma frase que eu vivo dizendo. Não é o foco agora. O foco é fazer o jogo rodar bem. Esse é o foco. Acabou isso. A gente parte para os próximos problemas. E aí eu digo. Se eu só acidir, eu dou pelo menos uma ou duas expansões gratuitas. Para tentar começar a reconquistar a confiança e a credibilidade. A Hello Games fez isso. A Hello Games conseguiu limpar seu nome. A não ser com quem é muito odiento. Os odientos não querem saber de nada. Eles ficam sentadinhos esperando você mijar um pingo fora do pinico. Mijou, brother. Acabou. Você vai pagar por isso o resto da sua vida. Com os odientos. Mas não é com eles que eu estou falando. Então me dane-se os odientos. Dane-se os irracionais. Os fundamentalistas. Não quero saber deles. Vamos lá. Em relação a fala de terceiros sobre o estúdio. Sejam eles ex-empregados ou não. Não temos comentários. É melhor assim. Concordo. Vai mexer mais ainda no vespeiro? E tem outra. Você pode dizer. Claro que não vai comentar nada. Pau do galinheiro está todo sujo. Eles são suspeitos para falar. Eles são CEOs da empresa. Da mesma forma eu digo. Um ex-empregado é suspeito para falar também. Você já viu algum ex-empregado insatisfeito com uma empresa falar bem da empresa? Ou sequer ser ponderado e justo nas críticas? Ora. Todo mundo é suspeito. Eu não acredito em ninguém. Não necessariamente. Eu não compro a briga do empregado, entre aspas, coitadinho. Nem compro a briga do empregador, entre aspas, Vítima de empregado revoltado. Não compro discurso de vítima de lado nenhum. E também não compro essa de empregador malvadão e empregado magoado. Nem para o lado bom, nem para o lado ruim, nem para o lado neutro. Eu não compro. Eu sou mais do tipo que analisa as coisas como elas são. Mas eu vou chegar nesse assunto mais para frente. Quando for começar a dar as minhas opiniões de fato. Em relação ao estado do jogo nos consoles, nós vamos corrigir a maioria dos bugs principais e a otimização este mês ainda. E vocês vão receber um grande pet que mudará muita coisa. O jogo, aliás, é jogável hoje. Porém, está longe de ser ideal. Outra vez, pragmatismo e ser objetivo com as coisas. Eu fiz um vídeo, o último no canal, falando justamente sobre a minha experiência com GTA 3. Que eu jogava 5 FPS. E eu estava tão afim de jogar que eu estava me divertindo, apesar de ser impossível de jogar. Tem gente que está jogando nos consoles hoje, com o estado atual do jogo hoje. E tem se divertido e falado bem do jogo. E aí vem aquela galerinha do mal. Que na verdade não é do mal, é a galera do bem. É a galera do ódio do bem. E fica chamando eles de lambedor de bota e passador de pano. Vou repetir para vocês todos que estão me ouvindo. Afastem-se dos tóxicos. Vocês têm direito de jogar o jogo no console. Mesmo e apesar dos problemas que ele apresenta hoje. E gostar do jogo, sim. E não tem nenhum filho da puta, desculpa o palavreado. Que vai dizer para vocês que vocês estão errados ou certos por pensarem A ou B. Vocês são livres. Não deixem que esses odientos, os patrulhadores de pensamento. Os rotuladores. Os canceladores. Digam a vocês como pensar. E se podem ou não gostar de seja lá o que for. Se você está se divertindo apesar dos problemas. Ótimo. Eu estou feliz por você. Porque eu queria que tivesse todo mundo jogando mesmo. Mas para vocês fiquem cientes de que eles vão consertar isso aí. Porque eles têm que consertar. Não é porque eles são bonzinhos. Porque já tem gente distorcendo minhas palavras agora. Não vou me preocupar com isso. Não é porque eles são bonzinhos. É porque eles vão consertar. Porque eles têm que consertar. Porque é uma questão de honra para eles. E tem outra coisa. Não é o CEO que vai consertar. É o time competente da CD Projekt que vai consertar. Os caras que fizeram The Witcher 3. Que fizeram Cyberpunk. Eles têm competência. E têm vontade e responsabilidade e compromisso para consertar. Não é o CEO que vai consertar. O CEO fez a cagada. Agora o CEO vai ter que administrar o conserto. A correção. Simples assim. Se você não consegue entender isso. Eu não sei mais como te explicar. Porém. Vamos lá. O jogo, aliás, é jogável hoje. Porém, está longe de ser ideal. Muitas pessoas, inclusive, o estão jogando e gostando bastante. Mas nós entendemos a urgência em consertar todos os problemas. É isso aí. É isso aí. Que eu estou falando desde sempre. Sejamos produtivos, objetivos. Não adianta ficar batendo na mesma tecla o tempo todo. Ai, porque não sei o que do glitch. Galera. Porra. Todo mundo já sabe, caralho. Deixa os caras trabalharem para consertar, pelo amor de Deus. E outra coisa. Para de encher o saco dos caras. Vai no Twitter do CEO e fala a tua insatisfação para ele. Para o CEO. O cara que causou o problema. Deixa os caras que estão fazendo, trabalhando com a solução, trabalharem. Pelo amor de Deus. Não seja desonesto. Não seja burro, velho. Você é burro. Você não quer jogar o cyberpunk. Deixa os caras consertarem. Vai cobrar o CEO. E cobra com educação. Para você não perder a razão. Porque se você cobrar sem educação. E se você for agressivo. No sentido de. Quero que você morra. Que a sua família pegue um câncer. Ou ficar xingando as meninas que trabalham lá. Dos nomes mais horrorosos. Você não tem mais moral para nada, velho. Você se sujou na lama igual um porco. Pare com isso. Posso falar uma coisa? Se você entrar no Twitter do CEO. Ou dos CEOs. Porque tem mais de um. E você simplesmente postar. Vocês me decepcionaram. O efeito desta frase. É muito mais forte. Do que qualquer soco na cara. Que vocês possam dar. Mas é claro. Eu não espero que todos. Entendam o que eu estou dizendo. Nem acreditem em mim. Porque tem gente que ouve isso que eu estou falando. E acha que eu sou advogado da CD Projekt. Que vive no país da Alice. País das Maravilhas. Não é verdade? Nuvens. De algodão doce. E um sol de caramelo. Beleza, brother. Pode pensar aí. Fica na sua certeza. E nas suas verdades. Não há. A menor chance. Hoje. Nem ontem. De definir que Cyberpunk. Não mais sairá para os consoles atuais. Isso é inaceitável. E está fora dos planos. Ele sairá para os consoles atuais. Geração atual. Como saiu. E no melhor estado possível. Após as. Correções. Beleza, pessoal? Eu só acredito nisso. Porque ele tem que fazer isso. Porque não é uma promessa vazia. Ele tem que fazer isso. Simples assim. Se ele não fizer. É capaz. Inclusive. De ele ser retirado de lá. Porque ele não é dono da CD Projekt. Ele é CEO. Quando ele pôs ações no mercado. E outros compraram ações. Agora você tem um conselho. E o conselho pode sim retirar alguém de um cargo. É o nome dele. É o cargo dele em jogo. E outra. É o time dele. É a responsabilidade da empresa familiar que ele ajudou a criar lá atrás. Tudo isso está em jogo. E é por essa razão que eu acredito que eles vão consertar o jogo. E não se esqueçam. Não são os CEOs que vão botar a mão na massa. É a equipe. A equipe que sabe o que está fazendo. E que pode consertar que vai pôr a mão na massa. Outra coisa que preciso lembrá-los. Relembrá-los. Nós daremos o jogo gratuitamente a todos os que compraram na geração atual. Quando sair a versão da geração seguinte. Que ainda não está terminada. E está em desenvolvimento e polimento. Isso é um incentivo para muitos. Manter o jogo agora. Para ganhar a versão melhorada 100% gratuita depois. Ora. É óbvio. Porra. Você quer o jogo da geração seguinte de graça? Meu irmão. Você só vai ter o jogo de graça se você comprar o jogo agora. Se você devolver e pedir reembolso. Lá na frente você vai ter que comprar de novo. Você quer jogar o joguinho? Você vai ter que comprar. Estão dizendo que existe um incentivo. Que é ganhar o próximo jogo. A remasterização gratuitamente. É mentira isso? Não é incentivo? É, não é? Então é isso aí. Eu estou sendo o mais técnico e frio que eu posso ser. Em relação a minha análise e leitura. Do que foi falado nessa call. Nessa chamada em vídeo. As reclamações que estamos recebendo dos jogadores. É praticamente exclusiva dos consoles. Poucas reclamações vindas do PC. Embora saibamos das necessidades de melhoria nesta plataforma também. Lembrem-se que a Nvidia está atualizando inúmeros drivers. Diga-se de passagem são 21 horas do dia 15 de dezembro. E duas horas atrás eu baixei mais uma atualização da Nvidia para o Cyberpunk. Lembre-se também que a Nvidia está atualizando inúmeros drivers que estão melhorando bastante a experiência dos jogadores de Cyberpunk 2077. A CD Projekt Red tem um pequeno acordo com a Nvidia. Até porque a Nvidia foi parte integral durante todo o desenvolvimento de Cyberpunk. Portanto, se tem alguém que sabe o que fazer em atualização de driver, é a Nvidia. Eu não tenho pé atrás com a qualidade dos jogos que saem da CD porque eu confio na equipe que está lá porque eles entregam qualidade mesmo. O problema é quem toma as decisões. Que foi quem cagou o lançamento do jogo. Mas vamos continuar. Sim, esperamos que até o Natal, até o Natal, os piores problemas envolvendo crashes, glitches e bugs significativos estejam resolvidos. Vocês entenderam o que ele falou? Não é que o jogo vai estar rodando como deveria estar desde o lançamento. Não. Isso é até o fim de fevereiro, conforme palavra dele. Vocês podem duvidar, eu não confiarei 100%. Pode ser que demore mais, pode ser que venha um pouco antes. Ou pode ser que venha exatamente no prazo. Mas o que ele está falando aqui é crash. Eu sei que tem muito jogador falando assim, pô, meu jogo está crashando direto. Crashes, glitches e bugs significativos, não são todos, estarão resolvidos até o Natal. Talvez antes. Vocês acreditam ou duvidam? Eu estou lendo o que ele está dizendo. Depois disso, janeiro e fevereiro serão os meses de mudanças radicais para os consoles. O feedback vindo dos PCs é positivo e encorajador. Isso nos tem ajudado bastante. O feedback nos consoles tem muita coisa negativa. Porém, o que vocês não sabem é que existe sim, muito feedback positivo vindo de jogadores nos consoles também. Agora eu abro parênteses para mim mesmo e eu sou prova disso aqui no canal. Porque eu já ouvi vários comentários de pessoas que estão jogando nos consoles e estão me dizendo basicamente a mesma coisa. Apesar dos problemas, apesar dos glitches, apesar dos crashes, apesar da otimização que está zoada, eu estou adorando a experiência em Cyberpunk. Quem é você, seu semideus, que se acha no direito de dizer que estas pessoas não podem se divertir e estarem felizes jogando Cyberpunk? Quem é você para ficar rotulando outros seres humanos? Brother, na moral, vai se tratar. Você está precisando. E para finalizar, em termos de correção de problemas, a inteligência artificial está incluída. Vamos melhorar isso com certeza. Essa correção da inteligência artificial entra nos problemas técnicos que devem vir com os dois patches enormes, janeiro e fevereiro. Eu li bastante coisa aqui e agora chegou a hora de comentar e eu vou direto para a parte de reembolso. Então, eu acho que ficou claro como é que vai funcionar. Comprou mídia digital na Microsoft ou na PSN? Eu acho que é isso o nome, PSN. Você pode tentar um reembolso de acordo com as políticas de reembolso destas empresas. Você comprou a mídia física para a Playstation ou para a Xbox? Você pode tentar um reembolso com a loja. E a CD Projekt já está conversando com as lojas. A caso você não consiga, a CD Projekt abriu um canal de comunicação até o dia 21 de dezembro. Para que ela tente resolver o seu problema, a caso você queira reembolso. Portanto, não tem nada de tirar o rapicó da reta. Não tem nada de... It's only the money. Não tem isso não. Não tem não. Críticas justas faremos. Críticas duras faremos. Mas distorcer os fatos só porque você está se guiando pelo seu sentimento... Lembre-se da frase famosa dita pelo... Como é que era o nome daquela banda? Eu não lembro o nome da banda agora. Mas é uma banda de negros da década de 50, 60. Quando o coração está em chamas, fumaça sobe aos olhos. Inclusive a música é maravilhosa. Quando você está apaixonado, você não consegue enxergar as coisas direito. Ah, o nome da música é Smoke Gets In Your Eyes. Mas musicão, recomendo vocês ouvirem. O nome da banda é The Platters. Quando você está apaixonado, seu coração está em chamas. Fumaça sobe aos olhos. Por isso que você costuma não ver claramente a situação. Quando você está com ódio e puto da vida, mesmo que com toda razão. E vou repetir aqui. Você é consolista, tá puto da vida, você tem razão. Mas não se esqueça que o seu coração está em chamas. E fumaça está subindo aos seus olhos. Não seja injusto. Você pode ser se você quiser. Você pode ser escroto, pode ser babaca, pode ser tóxico. Brother, você pode ser o que você quiser. Eu recomendo que você não seja. Para a sua qualidade de vida, eu recomendo que você não seja. O que um líder deve fazer? O que um bom líder faz? Ele monta a melhor equipe que ele pode montar. Ele delega as funções e deixa a sua equipe trabalhar. É isso que um bom líder faz. Quando existem prazos, esse líder, para ser bom, tem que saber administrar os prazos. Para ele não pressionar demais a equipe e perder o controle e o respeito. E também para ele não ser frouxo e perder o prazo. O que aconteceu, pelo que eu entendi, de tudo que eu li, é que o líder da CD Projekt Red, ou um dos líderes, tomou uma decisão errada. Quando ainda havia tempo. Ele não deixou a equipe trabalhar onde devia ter trabalhado. E aí, a cagada só foi rolando igual uma bola de neve. Quem já viu deslizamento de neve, sabe que quando começa, acabou, brother. Só vai parar quando parar. E se você ficar na frente, você pode ser soterrado. Foi isso que aconteceu. Por que ele fez isso, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Porque a CD como um todo, era uma empresa que não costumava cometer esse erro. Através da figura dos seus líderes. Por que ele mudou de ideia? Eu não sei. Eu levantei algumas hipóteses, no último ou penúltimo vídeo. Eu levantei a hipótese de sabotagem. E é perfeitamente possível que talvez fosse sabotagem. A sabotagem pode acontecer de duas formas comuns. Um empregado que tá puto com a empresa, seja pelo motivo que for, e resolve sabotar a empresa. Meus pais já tiveram uma empresa que o empregado sabotou e ele quase quebrou a empresa. Eu sei o que eu tô dizendo. Nessa área de jogos, onde a competição é ferrenha, olha, sem falar em outras áreas, existe espionagem industrial. Sabotagem industrial. Por que vocês acham que a CD estaria livre disso, imune a isso? Mas era uma hipótese. Não há provas, não há evidências. Nada. A outra seria espionagem industrial mesmo. Sabotagem de outra empresa. Mas isso foi descartado. Pelo próprio CEO. Outra hipótese que eu levantei. Chegaram os homens da mala preta. Cheio da grana. Investiram na empresa. E viraram em algum momento e disseram. É o seguinte. Nosso dinheiro tá aí. Como é que tá esse negócio aí do jogo? A gente precisa de um pouco mais de tempo. Vamos ter que fazer outro adiamento. Vai fazer outro adiamento a puta que te pariu. Lance essa merda do jeito que tá. E depois vocês corrigem. Vocês sabem que isso acontece. Isso acontece muito. Sabe por que que isso acontece tão bem? Por culpa da comunidade. Se um jogo é lançado todo cagado. E você compra o jogo e aceita coisa que não aconteceu com o cyberpunk. Você está incentivando essa prática. E sabe o que mais que eu descobri? Tem um ano e meio atrás. Lendo alguns artigos. É que todos os sintomas de um drogado em substâncias ilícitas. É parecidíssimo com viciados em jogos. E você acha que as empresas não perceberam isso? Que vocês. A comunidade no modo geral. É meio viciada. Não a comunidade inteira. A boa parte dela. Vocês acham que as empresas não estão percebendo. Que joguinhos de celular. Ficam recebendo milhares de reais. Euros. Dólares. Por pessoas que não conseguem parar de comprar coisas. Dentro desses joguinhos de celular. Vocês acham que é anormal. Que de repente. Uma empresa. Venda uma skin de cor azul de uma arma. Por 50 dólares. Vocês acham que eles fazem isso por quê? Porque tem gente que paga. Portanto. Sim. É muito mais comum do que vocês imaginam. Pressão de investidor. De acionista. Dizendo. Joga essa merda cagada do jeito que tá. E depois vai consertando. Eles não tão nem aí. Eles são um bando de viciados. Claro que isso acontece. Isso. Era outra hipótese. Que é uma terceira hipótese. Vou te falar. Eu levantei isso tudo. Eu já levantei outro vídeo. Eu tô repetindo aqui. Terceira hipótese. O cara chegou com a mala preta lá. E fez uma proposta. Pro Adam. E pros outros CEOs. E a galera que começou junto. Lá atrás. Por amor a jogos. Montaram a GOG. Que é uma loja maravilhosa. Mas eu sou advogado passador de pano. E você já tá nervosinho do outro lado. Fica nervoso, brother. Fica nervoso com o que eu falo. Eu tô nem aí. Tá nervoso vai pescar. Melde a bunda. Faz o que você quiser. Esse cara chegou com a mala preta. É uma hipótese isso que eu tô levantando. Esse cara chegou com a mala preta. E falou assim. Olha só. Tá vendo essa grana aqui? Eu quero investir. E daí ele colocou algumas condições. Aí o CEO olhou. O outro CEO olhou. Eles viram a família deles. Viram os empregados. Da CD Projekt Red. E por empregados. Não tem só os artistas. Os roteiristas. Os musicistas. Os programadores. Tem a tia da limpeza, brother. É. Tem o porteiro. Tem o vigilante. Tem todo mundo que depende da CD pra ter um emprego. Mas que você não tá nem aí pra isso. Porque você quer que a CD Projekt derreta. Não é verdade? Porque você é do bem. Você é do ódio do bem. Aí esse cara vê essa mala preta e fala. Puta que pariu. A decisão que eu tomar agora aqui. Vai afetar a vida de todo mundo. Eu não sei se eu posso recusar esse dinheiro. Porque se eu aceitar esse dinheiro. Vai melhorar a vida pra todo mundo aqui. Não é só a minha. É uma empresa. Afeta a vida de todo mundo que tá aqui. E de repente. Junto com esse investimento pesado. Que poderia ser outra empresa tentando comprar CD. Viria uma pequena condição. O jogo tem que sair antes de 2021. Isso era outra hipótese. O cara olhou aquela mala de dinheiro. E falou. Caralho. É muito dinheiro. Eu nunca vi uma mala grande de dinheiro na minha frente. Eu não sei como eu reagiria. Ainda mais se outras vidas estivessem envolvidas nessa questão. Vamos supor que no meu canal. Eu tenha um cara que eu pago pra editar. Outro cara que eu pago pra. Sei lá. Eu tivesse três funcionários. E aí vem um cara e fala assim. Tô com essa mala de dinheiro aqui. Quero investir no teu canal. Só que é isso, isso, isso e isso. Aí eu ia fazer o que? Eu ia pensar. Pô. Falando de tal que dita pra mim. Tem família. O outro camarada que faz isso aqui. Tem esposa dele. Acabou de ter um filhinho pequeno. Aí eu falo não pra essa grana. E aí? Eu falo não. Meus princípios em primeiro lugar. Tô dando um exemplo aqui, tá? Você tá entendendo? O que eu tô querendo dizer? Ele pode ter ficado mexido. Ele pode ter falado. Puta, essa é uma oportunidade de ouro. Eu já tô com mais de 50 anos de idade. Será que eu vou ter a oportunidade na minha vida de novo de ter uma proposta dessa? Então foram várias hipóteses que eu levantei. Que poderiam ter feito com que o jogo tivesse sido lançado nesse estado de nhaca. Só que daí vem o CEO e joga essa bomba, essa merda no ventilador. Dizendo que na verdade foi decisão pura e exclusivamente dele. De falar pro time. Parem de trabalhar no console base. E vão trabalhar no PC e no next gen. Ah não, mas espera aí. Tem que entrar. Não, vocês vão resolver isso aí em dois minutos. Quando chegar a pé do lançamento, vocês resolvem esse problema. Foi exatamente isso que ele falou. Hoje de tarde, Jean, eu vou falar seu nome porque eu sei que eu tenho a sua autorização pra falar seu nome. Hoje de tarde o Jean postou trechos de tudo isso que eu tô conversando com vocês. E a minha impressão desses trechos tinha sido um pouco diferente. Pra mim, tinha sido desleixo do cara. Agora eu vejo que não foi desleixo. Quer dizer, foi. Mas não foi exclusivamente desleixo. O que é um absurdo tratando-se de um funcionário da CD Projekt Red. Que a gente sabe que se tem uma coisa que eles não são é desleixados. Vídeo estado de arte que é The Witcher 3. Não precisam acreditar em mim. Olhem pra porra do The Witcher 3. E me digam se não é um jogo foda. Então esse cara vira e diz, deixa pra lá. E eu vou te dizer mais uma coisa. Tem arrogância aí no meio. Porque ele realmente acreditou que em um mês eles resolveriam tudo. Quando na verdade, o time provavelmente, e eu vou dizer provavelmente porque ele não disse nada a respeito disso. O time provavelmente falou. Olha só, se a gente não mexer nesse negócio agora e deixar pra depois, vai dar shibu. Vai dar shibu. Não, 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 não. Concentra no PC, concentra no next gen. Deixa que o console já tá ok. Tô satisfeito com o que eu vi. Depois a gente faz os polimentos necessários. E aí ele solta a frase, nós deixamos para o último minuto, ou melhor, desculpa, deixamos até o último minuto pra tentar consertar os problemas. Ele literalmente disse que 11h59 do dia 9 para o dia 10 de dezembro, eles ainda estavam tentando resolver estes problemas. E não conseguiram. E todo mundo sabe que não conseguiu, né? Basta você olhar para os consoles. Então essa pra mim foi a pior parte. E o grande choque. A mentira pra mim é o erro mais grave. Mas hoje eu entendo que a mentira estava misturada com a arrogância. E não necessariamente misturada com o mau caratismo. Pelo menos eu dou esse benefício da dúvida. Eu dou esse benefício da dúvida ao polonês. O que nós temos agora de fato concreto? A CD Projekt é uma empresa que lança jogos excelentes. Ponto. Ponto. Não tem discussão. Saiba que é uma merda. Não é uma merda o caralho que é uma merda. É um jogo mal otimizado e está rodando igual uma merda nos consoles. E ainda assim ele é jogável. Perguntem aos consolistas que estão jogando e se divertindo. O jogo é foda. Mas ele está muito mal trabalhado. Nos consoles. E um pouco no PC também. Então a CD é sim uma empresa que faz jogo foda. Ponto. A CD Projekt é uma empresa que está absurdamente mal administrada por um CEO que aparentemente enlouqueceu. Ponto. Isso também é verdade. Então eu vou repetir aqui com todas as letras. Eu gostaria que o jogo estivesse nos consoles como está no PC. Não estou falando de qualidade gráfica porque isso é uma questão de limitação de hardware. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O time estava trabalhando no console. Quem tirou o time de trabalhar no console foi o CEO. Foi uma decisão de chefe. Portanto, o culpado pelo desastre é o chefe. Agora o time vai voltar a trabalhar nos consoles. Aguardemos e vejamos. Se eu confiei demais no time. Que não tem culpa nenhuma, diga-se de passagem. Ou se realmente o time não tem condição de fazer esse jogo ficar bem nos consoles. E daí é outro problema. Que é ainda mais grave. Porque daí não é só o CEO. É o time que realmente não consegue fazer o jogo rodar no console. Por enquanto, eles estão entregando evidências de que vão conseguir. Porque aos pouquinhos estão melhorando. Eu ouvi vocês do console no meu Discord admitirem isso. O jogo melhorou um pouco. Ó, veio outro patch. É, melhorou mais um pouquinho. Mas é pouco. Então, dá pra guardar. Vamos confiar no time e desconfiar do CEO? Vamos cobrar o CEO e deixar o time em paz? Pode ser ou tá difícil? Pessoal, o meu desejo único é que todos vocês que tem PS4, Fetch e Xbox One, joguem esse jogo maravilhoso. Até o momento, não vi revolução. Mas eu joguei apenas o prólogo. E nem finalizei o prólogo. Quando eu terminar, eu vou poder ter uma noção melhor. Vou fazer a minha review no Steam. Provavelmente vou trazê-la pro canal também. Então, por enquanto, vejo coisas revolucionárias nele. Mas o jogo, de um modo geral, é apenas um jogo muito bom. É um bom RPG. Ah, você recomenda? Recomendo sim. Porque ele faz muitas coisas muito bem feitas e muito melhores que muitos outros jogos. Inclusive The Witcher 3. É porque eu não quero dar spoilers pra vocês. Mas eu troquei ideia com algumas pessoas no Discord. E para a mesma missão, eu cheguei a ver quatro formas diferentes de resolver uma quest. Que nem principal era. Eu vou falar algumas coisas que são micro spoilers agora. E que não vão atrapalhar absolutamente a diversão de ninguém. Não vou dar pistas. Não vou dizer como encontrei. Só vou falar a respeito de micro spoilers. Eu encontrei uma gangue que estava traficando humanos. Eles estavam prendendo pessoas e traficando. E eu descobri isso. Por acaso. Porque eu ouvi os gritos abafados vindos de... Não vou falar mais nada. Eu achei isso foda. Dois. Eu encontrei dois NPCs que estavam trabalhando com BD, Braindance, ilegal. Mas não só isso. Quando eu pressionei os editores, um deles ficou com tanto medo que me ofereceu um Braindance de pedofilia. De pedofilia, de zoofilia, de assassinato e de tortura. Esse jogo não é pra criança. Eu fiquei chocado quando eu ouvi o que eu ouvi da boca do NPC. E ele falou do jeitinho que eu tô te falando. Ele só não usou o termo que eu acabei de usar. Ele falou assim. Você, pô, não faz isso não, cara. Pelo amor de Deus. Se você quiser eu te arrumo um com criança. Você curte criança? Você curte animais? Ele tava falando de BDs, de Braindances de sexo. Esse jogo é incrível. O nível de imersão dele é bem grande. Porém, glitches, bugs, mal-otimização e a inteligência artificial quebrada tem atrapalhado a imersão em muitos momentos. A CD Projekt. O time de desenvolvimento da CD Projekt. Eu confio e acho que vão consertar essas coisas. A trilha sonora do jogo é muito boa. A história é muito boa. Os NPCs são coloridos. No sentido, assim, de profundidade, camadas de personalidade. Curiosamente, eu encontrei várias missões que foram mostradas em Night City Wires e gameplays diversos da CD Projekt. E eu resolvi essas missões de formas diferentes e outras de forma igual. E as que eu resolvi de forma igual estão ainda assim com mais conteúdo no jogo. Quer um exemplo? Aquela do Royce, quando você vai comprar aquele bote aranha. A minha gameplay foi muito parecida, mas muito parecida com aquela de 48 minutos. E ainda assim, tinham coisas novas. O cenário estava novo, mudado, bem melhor. Mais NPCs. Mais opções de diálogo. As origens interferem diretamente na tua experiência. Gente, esse jogo é incrível. Porém, se você quer uma experiência absoluta, imersiva, aguarde até o início do ano que vem para comprar o seu. Se você já comprou, eu particularmente sugeriria que você guardasse e não pedisse reembolso. Agora, para todos vocês que ficaram decepcionados por conta do lançamento cagado, não julgo vocês. Peçam reembolso. E eu não pedi reembolso, não comprei o jogo, eu só estou observando o que está acontecendo. O que você me recomenda? Compre o jogo. Talvez não agora. Ou talvez agora. Porque é um puta de um RPG. Com muito potencial para sim ser revolucionário. Porque tem várias coisas nesse jogo que só estão esperando o conteúdo. Que é um exemplo bem básico. O banheiro do apartamento. Se eles souberem trabalhar o banheiro do apartamento, do V, a imersão ali vai subir bastante. Outro probleminha. A cama onde o V dorme. Outro probleminha. As lojas. Tanto de roupa, como de várias outras coisinhas. Incluindo os onde você pode sentar para comer. Precisa melhorar muito. Outra coisa. Personalização. Tudo isso que eu disse para vocês é ultra mega simples de resolver. Acredito que as DLCs vão vir trazendo essas coisas que eu disse. Mas de qualquer forma, apesar de tudo isso, eu recomendo o Cyberpunk. Mas assim com a boca cheia. Não percam a fé na empresa. Nem nos jogos da empresa. Quem fez a cagada foi o CEO. Cobrem do CEO. Mas não percam a razão de vocês. Façam isso de forma educada. Acreditem. Vai ter peso. Palavras têm muito peso. É isso por hoje. Deus abençoe a vocês todos. Um abraço e um beijo do advogado da CD Projekt Red. Que vive no País das Maravilhas. Com as nuvens de algodão doce e o sol de caramelo. Até o próximo vídeo. Um abraço e um abraço. 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 Obrigado.